O número de maneiras que se pode escolher uma comissão de três elementos num conjunto de dez pessoas, é? Ai, meu Deus, uma comissão de três elementos num conjunto de dez. Como é que eu faço? É uma combinação de dez para três. Acabou. Por quê? Falou comissão. Se falou comissão, o problema é de combinação. Então, sempre o maior número na frente e o menor atrás. Lembra que eu te falei ainda agora? A questão vai falar assim, ah, qual é a combinação e tal. Combinação de dez para treze. Você vai tirar do texto. E agora eu tô aprendendo a tirar do texto. Show? Tranquilo? Combinação de dez para treze. Então, vamos lá. Dez abre três. Como é que é o macete? Dez abre três. Dez, nove, oito. Então, em cima vai ficar, olha, em uma linha você fazendo. Dez, nove, oito. Deixa eu ver se tá cortando. Não tá? Sobre e embaixo, três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Show? Nove dividido por três dá três. Oito com dois dá quatro. E aí fica quatro vezes três vezes dez, que dá cento e vinte. Morreu. Então, são cento e vinte comissões. Marco V da Vitória. Show? Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que tá fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática pro concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu tô te aguardando nas aulas pra gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor pra ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova pro concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se tiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso tá atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é pra você, você não tá preparado pra aprender, interpretar e resolver as questões de matemática pra passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail pra gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% o seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que tá tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Tô te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas pra gente destravar a matemática. Tamo junto. Pra cima deles. E até as aulas. Valeu.